Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia É uma vez Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos e quiser sonhar Sonho meu, sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida Blue moon You saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love on my mind Blue moon Dança Maria Maria Lança seu corpo jovem pelo ar Ela já vem, ela virá Solidária nos ajudar Não fique triste menino A linha é tão fácil de arranjar bem a... Somente o sol Você e eu Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar num beijo seu Somente o sol Com esse olhar sensual Você me conquistou Você me conquistou Tudo o que queria E muito além do bem e do mal Quero andar nas nuvens com você Eu sou moço Eu sou moço Eu sou moço e quero tudo Eu sou moço e quero tudo E você pode dar Eu sou moço e quero e fundo Tudo